Olá, seja bem-vindo ao canal do WZPJ Informática e o assunto que eu tenho para falar para você hoje é bem sério, segura aí Sobre o assunto de hoje, o que acontece? Eu vejo vocês reclamando, ai meu Deus do céu, as coisas não dão certo para mim, dá certo para os outros, não dá certo para mim, eu já tentei todas as formas e tal Então, fique sabendo que se as coisas começarem a dar certo agora, foi devido a experiência que você ganhou no passado Por que que acontece? Não tem como você prever, mesmo que você faça todos os cálculos de investimento, de teste e de pesquisa Só vai descobrir na prática E se infelizmente as vezes der errado, beleza, é só não desistir, entendeu? Eu sei que na prática é bem mais difícil, tudo mais eu te entendo Mas o que acontece? Se você não tivesse passado por aquela situação ruim, você nunca ia adquirir aquela experiência, entendeu? A melhor parte é o que? É, Douglas, a melhor parte é não se lascar, né? Tipo, vamos fazer um negócio vendo os outros fazer cagada e não fazer igual, não seria melhor? É, mas pena que nem todo mundo tem a mesma vida, então isso não se aplica a todo mundo É interessante ver que as pessoas estão fazendo de errado e não fazer igual? Com certeza Melhor ainda, se você já viu alguém se ferrando com aquilo, então não há necessidade de você lá testar e se ferrar também, entendeu? Então, não perca tempo reclamando, então ganhe seu tempo Ganhe seu tempo, como que eu falo? Pesquisando melhor, parando de reclamar, pesquisando onde você está errando, quais são os seus pontos fracos, entendeu? Eu mesmo, uma experiência pessoal Tem muita coisa que aconteceu errado com muitos investimentos que eu fiz Que só aprendi errando, infelizmente Hoje em dia eu não cometo os meus erros, porque eu já passei por aquela situação Então eu não me culpo, poxa, eu devia ter feito de tal forma, que daria certo, que não sei o que Não perca mais tempo com isso, reclamando das coisas Investimentos são investimentos em tudo isso que pode ser aplicado Em vez de você ficar perdendo tempo reclamando Corra atrás do prejuízo Não deu certo desse jeito, faz acerto de outra forma Precisa muito disso, vai lá, vai atrás do resultado, entendeu? Então, principalmente para a empresa Se deu errado desse jeito Tenta de outra forma que vai dar certo Não deu certo? Tenta de novo Você vai ganhar, com certeza você vai ganhar Quem está na luta, consegue ganhar Entendeu? E usa as experiências ruins Não para lembrar assim Nossa, que bosta que eu fiz na minha vida Usa experiências ruins Como força para o futuro, para a sua vida Eu errei em tal coisa, então eu não vou fazer Entendeu? Eu investi em tal coisa que não dá resultado Então eu não vou fazer Eu atendi meu cliente mal desse jeito aqui E agora eu sei como funciona a cabeça dele Então eu vou mudar isso aí, entendeu? Não perca a oportunidade de melhorar Em tudo Não só na questão de empresa, mas de serviço Líder pessoal e tudo mais Continue estudando Continue lendo Continue se aplicando e desenvolvendo coisas novas Beleza? A gente se vê no vídeo Que vem? A gente se vê no próximo vídeo Vão ficar mais dois vídeos aí na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal E essa foi a dica de hoje Aprenda com seus erros Valeu Segura Tchau 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 Tchau